Olá pessoal, hoje vamos falar da nossa antena DualBend de aço inox, tá bom? Ela é composta de uma antena aqui ó, do plano terra aqui, um complementar de polo de aço inox e uma vareta DualBend de aço inox também, tá bom? Ela vem com suporte aqui de base de alumínio, grampos de zinco né, aço em cada fogo, aço em cada fogo né, ideal para prender em maço de 3 quartos, o mesmo maço de TV E aqui está o conector de entrada de antena, tá bom? Então ela consegue irradiar aqui em meia onda em VHF e 2 5 oitavos em UHF de alto ganho, tá bom? Mais para frente aqui vamos ter o vídeo falando da antena e mais para frente aí no teste eletromagnético dela no SiteMaster, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí, bons vídeos aí, valeu! Tchau! 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 Tchau. 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 Olá. Para os meus amigos aí de Rádio Comunicação aí Esse é o instrumento Utilizado aqui né Para redes de telefonia Celulares né E Rádio Comunicação Dispensa comentários né Equipamento Dedicado para Analisar antenas tá bom E o pessoal da rede celular né Foca muito em Return Loss E para uma antena ser boa ou ruim Ela tem que estar sintonizada Na frequência de operação né No caso nosso de rádio amador Antena Dual Band Ela tá sintonizada em VHF E sintonizada em UHF Aí usa o padrão de leitura de Return Loss A antena está melhor que 14.5 db né A gente vai vir aqui ó Tá dando aqui ó 16 db E 20 db Em UHF Cadê minha Fica a caneta aqui ó Tá vendo ó 440 MHz 444 MHz 20 db E 148 ó 16 db Se a gente der um zoom A gente consegue ter uma melhor precisão E vamos ter um vídeo aqui ó Mais pra frente aqui Na escala de ROI Que é o VSWR Que vai ter uma escala de 1 aqui Vai estar aqui embaixo aqui ó Tá curva aqui E com isso a gente mede a potência de retorno Essa é a nossa antena Dual Band A nossa nova antena Dual Band aqui Incorporada tá Usando quase as mesmas tecnologias Da antena penetrator americana Famosa antena penetrator aí Só que a nossa desenha Da pra rádio amador Dual Band Tá bom? Meu muito obrigado Um abraço aí E ela usa a mesma tecnologia Da nossas antenas móveis já Pra ht E pra rádio fixo Na relação da outra antena Dual Band Também pra uso fixo Um abraço aí E não esquece de ver os vídeos pra frente aqui Valeu aí Da análise completa Um abraço aí Até daqui a pouco Olá pessoal Meu nome é Expedito Alves Engenheiro de telecomunicações Tá? Com especialização em telecomunicações também Tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas Aqui da nossa antena Dipolo Dual Band Tá? Esse é um instrumento aqui ó Anjitsu né Que dispensa comentário É o... Pra gente ver aqui né S331D Aí nós setamos ele aqui ó Site Master né É utilizado em redes de telecomunicações profissionais Tem alguns chineses aí que... Funciona também mas não é tão assim... Profissional igual a esse aqui ó Que dispensa comentários O preço também é diferenciado Porque... Leva a marca né Mas em si Aqui... O equipamento pode ver Ele tá em calibração né ó... Cal on Que é sinal de calibração Aí setamos ele aqui ó... De 25 MHz Até 600 MHz Na escala de... SWR É isso aí Que eu sempre confundo com o V com o Returnose Esse é... SWR Então tem que estar... Que é o ROI né... Para os radioamadores aí em geral né... Que é o caso que a gente vai falar que é para radioamador Aqui é a nossa antena dipolo dual band Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF Tá bom ó... Como a gente pode ver aqui Então o ROI tem que ser melhor do que 1 Então para a faixa inteira de espectro aqui você vê que ela... Tá bem otimizada aqui para VHF Região do radioamador E para a região do UHF aqui que é os rádios dual band respondem também tá... E esses picos altos aqui onde a antena não está sintonizada mas os nulos dela aqui ó... Ela responde também Então a 3D que está melhor aqui que 1.5 né... Ela está dando aqui ó... 1.44 aqui... Em 1.47... E 1.45 ó... Em 440 MHz... E é isso aí senhores... É muita pesquisa né... E muito desenvolvimento para chegar nesse ponto aqui... Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado... Estamos chegando no 11º ano de mercado já... E o antena não é só o VHF Tá bom... Elas tem que estar sintonizada na frequência né... Tem que ter ganho... No caso essa dipolo aqui é uma dipolo nossa de meia onda... De ácido inox e regime tubular... Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí... Ela ligada no rádio também... Tá bom... E é isso aí pessoal... Muito obrigado aí por ver nossos vídeos... Seguir nosso canal... Se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal... E aí... Deixe seus comentários aqui tá... Meu muito obrigado... Um abraço... E estamos juntos aí... Até o próximo vídeo... Valeu aí... Opa... Bom pessoal... Como prometido aqui ó... Estou aqui a 15km da repetidora né... Anjo da Amizade... Todos os rádios em RX... E aí... E aí... E aí... E aí...